Eu quero te convidar para meditar comigo a meditação da cura da sua criança interior, para que você se conecte à sua alegria, à sua criatividade, à sua leveza, à sua franqueza, à sua sinceridade, à sua força, para que o adulto que habita em você hoje possa estar de braços dados com a sua criança, com a sua espontaneidade, com a sua verdade, com a sua capacidade de expressar o que pensa, o que sente com espontaneidade, com leveza, com assertividade, com aceitação, que você possa aceitar a realidade que está vivendo agora o desafio, seja lá o que for que você esteja vivendo, com a força dessa criança, essa força que nós já nascemos com ela, a criação, essa energia criativa, essa energia que nos empodera, essa energia que nos conecta ao nosso poder pessoal, a nossa força interior, eu vou usar o sino tibetano para fortalecer essa conexão, quando eu tocar o sino, você vai se conectar ao sorriso dessa criança, à força dessa criança, e vai dizer a ela que está tudo bem, que tudo o que você viveu fez parte do seu aprendizado, que você agora é uma pessoa adulta, e que carrega dentro de você essa força interior, do aprendiz, da criança que se dispõe sempre a olhar para o mundo com os olhos brilhando, encantamento, com alegria, com curiosidade. Você conecta esse sorriso, se conecta essa força, se conecta essa alegria, e vive agora essa criança, está tudo bem, tudo valeu a pena ser vivido, e tudo o que eu vivi me transformou na pessoa que eu sou hoje. Eu me conecto a você, a minha criança interior, para ganhar mais musculatura, mais força, mais energia, mais alegria, mais lucidez, mais espontaneidade, que a capacidade de expressar, com espontaneidade, com leveza, a minha verdade interior, a minha percepção do mundo, a minha curiosidade, pela existência, a capacidade inata de aceitar as coisas como a nação, e agora, com um olhar do adulto, me encher de entusiasmo, para que esse caminho, está sendo trilhado todos os dias, possa ter de volta essa força, essa energia da criança, da criança, da criança curada, da criança transformada, da criança feliz, da criança alegre, da criança que acorda com os olhos brilhando, curiosidades, amor, ou encantamento, que você possa conectar-se a esse encantamento, possa ter de volta a força, a energia, a alegria, a criatividade, a espontaneidade, a leveza, que assim seja, vamos expir, e mantém a sua respiração, leve, tranquilo, e siga, e se tornou, e siga, Pareja, e siga que o todo para uña a. é Amém.